Oi alunos, o meu nome é Daniela de Freitas e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa para o módulo 1 da educação de jovens e adultos. O conteúdo da nossa aula será o sistema alfabético. Vamos lá? Aqui nós podemos ver um trava-línguas. Vamos fazer a leitura? Olha, o princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Nossa, quantas palavras com a mesma letra inicial! Vocês perceberam isso? Que a grande maioria das nossas palavras nesse trava-línguas são todas iniciadas com a letra P? Não é só isso não, tem mais um detalhe. Além disso, elas são seguidas também pelas letras R e I. Como nós podemos ver, olha, vamos observar aqui. Eu tenho, além daquelas palavras do trava-línguas, eu tenho mais uma palavra aqui que eu quero ver se vocês conseguem descobrir qual é. A primeira palavra é principado. A segunda, príncipe. Depois nós temos principesco. Princesa, principiava e principalmente. Qual dessas palavras vocês acham que não estava no nosso trava-línguas? Quem disse principado, acertou! Agora nós vamos fazer uma atividade, vamos formar frases. Eu tenho uma frase aqui, nessa frase eu preciso colocar uma daquelas palavras iniciadas com P que nós já vimos. A frase está incompleta. Tem escrito assim, ó. O está no castelo. O que será que está no castelo? Vamos ver? O príncipe está no castelo. Próxima frase. A usou um lindo vestido. Quem será que usou um lindo vestido? Daquelas frases que nós vimos. Será que seria a principiava usou um lindo vestido? A principalmente? Não. A princesa usou um lindo vestido. Próxima frase. A música no salão. Qual será daquelas palavras que completa essa frase? Nós teremos. Principalmente, princesa, príncipe, principado. Eu acho que nenhuma dessas palavras completa essa frase. Ela é completada por principiava. A música principiava no salão. Ou seja, ela iniciava, ela começava lá no salão. Agora eu vou dar outros exemplos de trava-línguas para vocês. Vamos ler bem devagar, de início, para a gente não se confundir, para a nossa língua não travar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Falando assim devagar é até fácil, não é? Nem parece que vai travar a língua da gente. Vamos tentar um pouquinho mais rápido? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha, dá para fazer. Vamos para o próximo? Bem fácil também. Agora vamos ver se acelerando a gente também consegue. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sobiar. Próximo trava-línguas. Olha esse. Em rápido rapto, um rápido rato, raptou três ratos sem deixar rastros. Vamos tentar agora de uma forma bem acelerada. Em rápido rapto, um rápido rato, raptou três ratos sem deixar rastros. Ufa, gente! Eu estou aqui suando para falar, imagina vocês. Por isso que a gente tem sempre que ficar falando para a nossa língua não travar. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nessa primeira frase aqui, vocês notam que se repete muito a letra R. Na segunda, se repete bastante a letra S. E na última, nós também temos bastante repetida a letra R. Essa repetição que faz com que a língua da gente meio que trave, que dê uma embolada, assim, que a gente não consiga, às vezes, pronunciar de forma mais fácil. Por isso que é um trava-línguas. Aqui está a nossa definição de trava-línguas. Olha, o nosso fique ligado. Trava-línguas são um conjunto de palavras formando uma frase que seja de difícil pronunciação. E a origem dos trava-línguas, a sua origem, é a cultura popular. Ou seja, eles são passados de geração em geração. Provavelmente, assim, muito de forma oral. Os avós, os pais se reúnem e vão passando para os filhos, para os netos. E é tão interessante, é tão gostoso a gente brincar de trava-línguas. Eu adoro. Então, agora eu tenho um pequeno desafio para a gente exercitar aqui, já. Eu vou ler bem devagar esses trava-línguas e vou dar um tempinho para que você consiga fazer daí. Está certo? O tempo. Perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem o tempo que o tempo tem? Opa, agora é com vocês. Dez segundos. E aí, conseguiu fazer o nosso trava-línguas? Agora tem outro para você exercitar um pouquinho mais. Vamos ler agora. A pia perto do pinto. O pinto perto da pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. A pia pinga. O pinto pia. Piga a pia. Pinga a pia. Olha aí, já travou minha língua. Pia o pinto. O pinto perto da pia. A pia perto do pinto. Vamos lá. Dez segundos para que você fale isso bem rápido. Bem ligeiro. Vamos lá. E agora? Foi mais fácil do que a primeira vez? Eu confesso a vocês que se eu falar correndo isso aqui como deveria ser mesmo, não sai nada direito. Pode ter certeza. Não é só vocês não. Aqui eu tenho outros exemplos que eu só vou ler para que vocês vejam como é o trava-línguas de uma forma bem acelerada. A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Vamos tentar ler agora bem acelerado. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Passei no teste desse. Vamos ver o próximo? Olha aí. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Agora a leitura bem para travar a língua da gente. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Gente, vocês viram agora? Me confundi, tá vendo? Esse, todo mundo já viu esse trava-língua, eu tenho certeza. Doce. O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Gente, quantas vezes nós temos a repetição da palavra doce? Vamos ver se eu consigo fazer, bem rápido. O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Vamos para o próximo. Olha esse aqui. Agora acelerado. Paga o pato, dorme o gato, foge o rato, paga o gato. Dorme o rato, foge o pato. Paga o rato, dorme o pato. Foge o gato, paga o pato. Gente, quase que eu me confundo agora. Esse é bem mais simples. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Gato escondido com rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Gato escondido com rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Agora eu quero trazer para vocês o trava-línguas que eu acho o mais difícil. Esse eu sempre me confundo. Vou fazer uma leitura devagar e depois a gente faz acelerada para ver se a gente consegue fazer ou não. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto tem o peito do pé mais preto que o peito do pé de Pedro. Nossa, quanto pé e quanto pré. Não é verdade? Vou tentar agora fazer. Espero que não trave a minha língua. O peito do pé de Pedro é preto. Tem o peito do pé mais preto que o peito do pé de Pedro. Gente, não é fácil não, viu? É bem acelerado e faz a gente suar um pouquinho. Mas é interessante, não é? Como essa tradição que é passada de pais para filhos e interte tanto as pessoas, anima tanto as pessoas. Agora eu tenho um desafio para você, que é um desafio bem gostoso, bem interessante de ser feito. Você vai conversar com seus familiares e vai descobrir outros trava-línguas. Eu garanto a vocês que existem pelo menos, no mínimo, uns 50 trava-línguas aí, bem mais. Que vocês conseguem se reunir, fazer uma roda, às vezes na noite, no final de semana. Juntar todo mundo que mora na sua casa e ficar discutindo os trava-línguas. Vocês vão dar muitas risadas. Vai ser muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu aguardo por todos na nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.